Olá, está no ar mais um Viver Plenamente, desta vez falando sobre Carnaval 2023 e trouxemos o Carnaval aqui para os estúdios do Viver Plenamente na Vale TV. Tenho comigo hoje Giovanni Silva Velho, que já esteve conosco na Vale TV em outros episódios, na época do Sem Noção, quando estava começando ainda, né Giovanni? E já esteve na conversa de peso com o nosso querido Rodrigo Stephens. Giovanni, seja bem-vindo a Viver Plenamente à Vale TV, mais uma vez. Obrigado pelo convite e espero poder ajudar a todos, a comunidade do Carnaval e muito feliz por estar aqui mais uma vez na Vale TV. E hoje nós vamos contar a tua história com o samba, que muitas vezes alegra tantas pessoas em casa e traz alegria para o pessoal. Giovanni, tu que é um cara amigo, muito querido pela comunidade, que ajuda de forma solidária muitas pessoas, como é que foi a tua história com a música? Como é que tu começou? Porque às vezes as pessoas têm muita curiosidade por saber onde é que começou a história com o samba, onde é que está a tua raiz, enfim, né? E tu tem uma história muito bonita aí, principalmente lá com o bairro Primavera, com a Escola Cruzeirinho, né? Conta pra nós essa história. A minha história começou desde que eu não era nascido, né? Porque eu venho de uma comunidade do Primavera do Cruzeiro, onde minha família, meu pai era frequentador, minha mãe foi rainha, desfilava, enfim, meus tios. Então a minha trajetória, eu me criei ali dentro, né? Minha vida foi dentro da Cruzeiro, onde comecei a desenvolver e caí na música, na musicalidade, no samba, onde a gente era muito feliz, né? Hoje, uma escola, esse ano é o centenário da escola. E o que acontece? Ali dentro, eu desenvolvi todas as funções. A única que eu não cheguei é a presidente da escola, né? Ali eu aprendi a tocar, trabalhei ali, dali eu saí profissionalmente pra ir trabalhar com a música. Trabalhei muitos anos só na música, só tocando. Conta pra nós essa história. Você trabalhou também abrindo shows de pessoas renomadas na área do samba e teve essa vasta experiência com muitos nomes aí do samba e do samba de raiz, né, Giovanni? Sim. Ali a gente formou o grupo Brasil Moreno. Foi formado dentro do Cruzeiro. E, então, a gente tocava e depois, dali, eu conheci uns outros amigos que são amigos até hoje, que não tem mais a banda, que era o grupo do Tássio, né? E aquilo ali expandiu muito. E a gente tocou, tocava pelo Estado e tocamos muito em Porto Alegre. E nos auge, assim, quando surgiu o Raça Negra, a gente teve o privilégio de nós fazer a abertura do Raça Negra, da Alcione, com o grupo. E eu, em si, sozinho, como tinha uma rádio, Rádio Princesa, de Porto Alegre. Então, como hoje, assim, a gente tem um grupo, tu toca, mas tu toca muito, faz muito freelance com outras bandas. E eu fui tocar com outras pessoas também em Porto Alegre, Paulinho do Banjo, João Sete Cordas, João Aruanda, essas pessoas da escola de imperadores. E é onde eu caí dentro da Rádio Princesa. Então, o que acontecia? Na época, havia muitos cantores de fora, se apresentar em Porto Alegre, no Estado, e eles convocavam os músicos para ir tocar. E eu era um dos músicos praticamente da casa também. Então, a gente saía para acompanhar essas pessoas. Eu acompanhei vários, tive o prazer de acompanhar vários músicos, como Príncipe do Pagode, Reinaldo, Marquinhos Satã, Jovelina, Almir Guineto. Tive a honra de poder tocar com Noite Ilustrada, que muita gente não conhece, Roberto Ribeiro, Elza Soares. Então, te abre um leque, um campo, sou de uma pessoa realizada com a música, porque tive esse prazer, a música me deu isso. A música me deu esse conhecimento. Te deu esse conhecimento, te deu toda essa bagagem cultural com o samba, né, Giovanni? E como é que foi também a tua história? Tu chegaste a trabalhar também uma época na área pública. Como é que foi essa história, Giovanni? Sim, então, tu fica conhecido, né? Se tu era uma pessoa pública, me chamaram para mim trabalhar na política. Eu trabalhei com vários políticos aqui da região, muitos anos. Mas, como eu tocava muito e vivia muito da música, então, tinha época em que eu estava viajando. Eu toquei 18 anos, toquei na Serra, toquei em Gramado e Canela, onde a gente tinha uma parceria com as prefeituras e com os hotéis. Então, eles nos chamavam, a gente tocava. Às vezes, era o meio-dia, era a tarde, era a noite. Acabava virando um evento. Isso. Então, eu fiquei muito tempo fora, né, assim. Mas foi um aprendizado também, um conhecimento que a política me deu, né? E um dos que eu trabalhei, assim, que eu trabalhei muitos anos, assim, foi o Júlio Redeca, né? O Atalibio Foscarini, assim. Então, vários, assim, vários conhecimentos, né? Vários... Tanto na administração da área pública, quanto também em eventos na área privada. Giovanni, como é que surgiu a ideia de montar o Boteco do Giovanni, que leva o teu nome? Então, com determinado tempo, de tocar muito e viajar muito, eu disse, ó, eu vou fazer, eu vou parar e vou fazer uma coisa que eu gosto. Não que eu não gostava de tocar. Só que quando a gente tocava, nós tocavamos para o público, tá entendendo? Então, nós fazíamos uma música... Nós tocavamos o que o público queria. Escutar como eu venho do samba. E samba reis, eu disse, ó, eu vou montar um bar pra mim que toque samba. E até amigos meus falaram, aonde? Eu falei, em Novo Hamburgo, porque eu sou de lá, sou conhecido. E eles falaram, cara, mas lá não... a cultura não é de samba. Pessoal da cultura alemã, muita gente ficou nessa dúvida. É, na dúvida, Giovanni, não vai dar certo. Eu disse, não, mas eu vou fazer. E, graças a Deus, foi um sucesso. Eu tive o bar por nove anos, quase dez anos, onde tocava samba, onde os meus amigos, meus músicos, tocavam comigo. Eu tive o prazer de várias pessoas. Tanto as pessoas que até hoje frequentam o meu bar. E foi um sucesso. Tanto que eu fiz o aniversário do Boteco do Giovanni. E era um sonho meu de realizar e trazer o Grupo Fundo de Quintal. Conseguiu. Consegui fazer isso. Realizou o teu sonho. E a tua trajetória com o Tom Astral? Vamos contar essa história também, que hoje é o nome do palco do teu boteco, né? Que leva o nome de Tom Astral. É. Então, quando eu... A gente tinha o Brasil Moreno, que eu conheci o grupo do Tássio, eu conheci o pai dele, o Ivan. O Ivan é uma pessoa notórica. O Ivan é um ícone que a gente tem no Estado. Então, tocamos muito junto. O Ivan toca hoje num bar que eu acho que é mais de vinte anos no mesmo. Então, a gente fez uma amizade com a família. Então, a gente se tornou assim uma família. Na minha família, com a família do Ivan, onde eu conheci o Tom, menino, irmão dele, humano, eles meninos. E, com o tempo, nós ficamos muito próximos, eu e o Tom. Muito próximos, sim. E tocamos muito tempo junto. E o Tom foi um braço do meu bar, né? Porque eu sempre falo que o bar não é meu, o bar é do público. E o bar começou lá na frente do hospital, né? Isso que é importante. Hoje, ele está no centro. Como é que foi essa trajetória de ter ido até lá, iniciado, enfim, as atividades de lá e depois ter vindo parar no centro? Então, eu tinha o bar lá, o Tom, na verdade, ele cuidava da banda, eu não cuidava de nada, né? Era tudo com ele, mas uma amizade muito grande. Sim, não era nem de irmão, né? Porque irmão briga, eu e ele, nós nunca brigamos, né? Então, e o que tinha? Na verdade, eu ia comprar o prédio. Com o falecimento de um dos proprietários, eles me pediram um prédio e eu tive que entregar. Fui para Santa Catarina, coloquei um bar lá na praia, levei o Tom, fomos para lá, tocamos e começou a pandemia. Então, fechei meu bar lá e voltei para, e voltei e vim a visitar a minha mãe e aqui o Alexandre, que era meu contador, ele tinha uma hamburgueria e um dia me ligou e me convidou para mim participar, né? Ser sócio dele na hamburgueria, me ajudar a tocar na hamburgueria. Porque, como eu tenho minha vida hoje já também estabelecida em Santa Catarina, eu não queria mais. E ele, ô Giovanni, vamos tocar. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos unir o útil com o agradável. Vamos pôr, vou reabrir o boteco de novo, até porque o pessoal sempre me cobrava, né? E vamos pôr a hamburgueria, porque era um delivery dentro do bar. Foi onde a gente conseguiu essa sala, no centro, bem próximo ali do Cachurrasco, do posto Tops. Na Pedro Adams, ali. É. Então, a gente abriu e, graças a Deus, agora vai fazer dois meses e é muito bacana. E é onde eu tinha uma coisa comigo que, muito unido, e ele sempre foi um braço meu, eu nada justo do que eu fazer uma homenagem para ele. Então, eu coloquei palco Tom Astral, ele em homenagem ao meu amigo, né? E o nome tudo a ver com a questão da música, né? E da cultura que temos aí. E como é que está sendo nas tuas atividades neste momento, Giovanni? Quais são os teus projetos, né? O que que tu vem fazendo, o que tu vem desenvolvendo aqui pela região, né? Em termos de trabalho, em termos de projetos sociais. Então, antes eu trabalhei muito, sim, em projetos. Eu trabalhei, eu fui coordenador dois anos do Carnaval de Novo Hamburgo, eu trabalhava. Então, agora, eu tenho um projeto em trabalhar com pessoas carentes, né? Lá para frente fazer uma oficina. Eu tenho um projeto de abrir o boteco, fazer um bloco do boteco, né? Onde eu já tenho uma das meninas que está aqui, que vai se apresentar depois da Brenda. E tenho, quero fazer um bloco, né? E agora, eu tenho um projeto agora logo de fazer o Carnaval do Boteco, este ano. Então, está em andamento, estou andando, vendo os detalhes todos, né? E depois desse projeto, eu continuar, né? Trabalhando, fazer oficinas de música dentro do meu bar, para trazer a comunidade, ir até a comunidade, né? E ajudar, isso sempre foi de mim, né? Porque eu vim de uma sociedade onde sempre teve esses projetos sociais, esses projetos. Então, isso me atrai muito, né? Trabalhar com esse tipo de... Sempre visando o bem-estar, enfim, e proporcionar também condições, até para que as crianças possam começar como tu começaste, né? Giovanni, que foi num projeto social aprendendo um pouquinho de samba ali, e depois desenvolveu e trouxe isso para a tua carreira. É bacana que a gente consegue ver esse tipo de iniciativa aqui na nossa região mesmo, sendo uma região da cultura alemã, que consiga valorizar também o samba de raiz, que é também a nossa raiz, né? A música brasileira, o que é senão o samba, senão a música popular brasileira. E a gente... Eu quero agora fazer umas oficinas, e até quero convidar esses músicos da minha época, né? Lá de trás, para a gente dar uma palestra para esses iniciantes agora, sabe? Porque o samba, ele agrega, né? Então, eu vou em outros lugares, os músicos me chamam para me dar uma canja, para me tocar, enfim, e assim é no meu bar. E eu vejo que hoje tem uma falta disso, né? Então, eu acho que isso está em nós, até os mais velhos, de passar a necessidade de ter essa união, que o samba é uma junção do bem, que se trate o samba como um todo, sem rivalidade, sem o melhor ou o pior, entendeu? Mas sim, que tenha essa união, né? Giovanni, o que mais te realiza dentro da música? O que me realiza é eu estar no meio de amigos, gostar, estar no meio de uma roda de samba, estar numa escola, escutar uma bateria, né? Não desfilo mais, mas isso me faz bem. Me faz bem ver a molecada aprendendo a tocar em oficinas, então, isso é muito gratificante para mim. Perfeito. Vamos ficar, então, com o primeiro bloco por aqui. Agradecimentos à Estúdio Pink, que me mandou esse lookinho de carnaval hoje, para estar gravando aqui com o pessoal da escola de samba. Uma parte dela veio, né, Giovanni? E no segundo bloco, a gente volta fazendo música e bastante barulho aí para vocês. A Contrato CRH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30664140. Consultor estético doutora Jéssica Knewitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo bumbum max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 519-9671-3022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804. Instagram, arroba jéssica.knewitz. Na Denegri Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com o Carnaval 2023. Tenho comigo o Giovanni Velho, do Boteco do Giovanni. Giovanni, fala pra nós qual é o calendário de eventos para este ano lá no Boteco do Giovanni. Então, a gente no dia 5 de março vai fazer o Carnaval do Boteco com a escola de samba, com a bateria. E os convidados, a escola de samba, as remanescentes ainda, né? O Cruzeiro do Sul e a protegida de Princesa Isabel. Onde vai, tem o convite de uma escola de Porto Alegre, um grupo show de Porto Alegre. Então, está previsto para 5 de março. 5 de março deste ano, num domingo, né? Então, a gente já pode ir se preparando. Pessoal que quiser participar do Carnaval 2023, lá com o Giovanni, dia 5 de março, um domingo, estará lá todo esse pessoal. E a gente vai apresentar aqui, então, eu tenho comigo a Brenda hoje. Está aqui, linda. Olha só, ela veio com o look lá da Maria Vitória, né? Que a Angelita Lanques ajudou a compor para que ela pudesse vir sambar para nós aqui hoje. Eu estou com o look lá da Estúdio Pink, que me ajudou a montar um look para o Carnaval 2023 aqui da Vale TV. E o Giovanni. Giovanni, apresenta para nós esse grupo que está aqui conosco. Então, tem a Brenda, que vai fazer parte do meu grupo show, né? Lá do Boteco. E a Brenda, do que nós vinha falando, a Brenda é uma cria do Cruzeiro, que entrou para lá criança. E hoje a Brenda é a madrinha de bateria. Muito bom. E ajuda, trabalha na escola. Eu tenho o Guinho, que é o Cavaco, que toca comigo há anos. Toca no bar, no Boteco. Tenho o Mano Astral, o irmão do Tom Astral, que eu conheci também pequenininho, né? E hoje também toca comigo, meu parceiro, estão sempre comigo. A gente toca junto e eles fazem parte do Boteco. Também vão estar lá no dia 5, para nós fazer um grande evento, com uma grande roda de samba e com muito Carnaval. Então, vamos conhecer o som dessa galerinha aí do bem. 3, 2, 1, foi! 3, 2, 1, foi! 4, 2, 1, foi! 4, 2, 1, foi! Muito bom! E aí, Giovanni, como é que estão os preparativos para este ano? O que vai ter lá no boteco que tu preparou? Qual é o grupo que vai estar lá te acompanhando? Eu tenho o Luastral, que é da Cruzeiro do Sul E tenho o Vandinho, que é o Pochadour da Protegidos E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fusão das duas baterias Para fazer uma E vai ter um trio elétrico Onde a gente vai tocar umas marchinhas de carnaval também E Samenredo, com as mulata Tenho certeza que é um projeto legal E é para ficar E é o início de um novo projeto para o Novo Hamburgo, né? É o start aí para um novo projeto de samba Aqui para a nossa região O que mais vocês prepararam para hoje? Tem mais show aí? Vamos fazer um... Um carnaval, né? Um carnaval Um barato Um carnaval, né? Música 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 E aí pessoal, então preparados todos para o Carnaval 2023, a Brenda querida que veio a brilhantar, né, essa tarde de gravações que vai ao ar aí em todos os turnos, porque a gente quer levar a alegria para o pessoal de casa com o Carnaval 2023. E qual mensagem de Carnaval vocês querem deixar para o pessoal que nos assiste hoje? Uma mensagem de coisas boas, que todo mundo cura o Carnaval com muita paz, com muito amor, muita alegria e que vem no dia 5 de março, eu chamo a comunidade e do Vale dos Sinos que queiram participar, participam que vai ter abadá, vai ter camiseta, vai ser bem legal, bem bacana. Então a mensagem de coisas boas, um bom Samba, um bom Carnaval para todos e que curtam bastante. E para encerrar o Viver Plenamente de hoje, vamos encerrar com o Samba? Mais uma música pessoal para a gente fechar esse episódio de hoje, então. Eu vou lá fazer aula de Samba com a Brenda, olha que linda que ela é, com esse look aqui lá da Maria Vitória, da Angelita, que gentilmente nos cedeu a funcionária e a roupa para ela poder sambar aqui hoje também, que é lá da loja que ela trabalha. Vamos? Vamos? Coração 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 Tchau.